Se Deus afirmou, é Deus! Ajei no Deus, é Deus! Perguntir, quem é nosso mestre? É Deus! É Deus! Aê! Qual é o pecado aqui? Pode ser cara, galerinha! Formação na matriz. Nós fazemos um padrão, onde as ordens de faixas determinam qual posição cada um fica nas fileiras. O professor responsável sempre à frente, sozinho. E os demais alunos reconvidados na fileira. E quando é feito o comandamento inicial, nós na matriz fazemos o comando tosqueiro, que é a atenção do tosqueiro, e a ordem do comandamento, que é orientalizado. Nós fazemos dessa forma. Como que eles ficam? Além da fileira, por faixa, tem uma fila na fileira. Fila e fileira, certo? O mais graduado fica do lado esquerdo da fila. Certo? Por quê? Quando encerramos o treino e vamos fazer um cumprimento onde todos possam se cumprimentar novamente e fazer um círculo final para a resenha, para a oração, para um fechamento do treino, o que vai acontecer? A gente cumprimento e ele para a lado esquerdo. Como o primeiro a ser cumprimentado tem que ser o mais graduado, o responsável pelo treino, se aquele fosse vir, ele ia estar sempre mais próximo a quem está aqui. então nós puxamos sempre quem está do lado direito, o meu esquerdo da fila. Aí vai vir, cumprimento para o Eduardo e vai em sequência por graduação. O que é isso? O que é isso? O que acontece? Quando nós estamos fechando o círculo, fechando o círculo, nós temos no mesmo ponto do círculo, o início da graduação do círculo. Entendeu? Então fazemos isso. Então vai crescer o início do treino, quando você inicia, que é o meio graduado, para o mais graduado aqui no final. que não tem fim nunca, mas a de outra matéria, faixa vermelha igual, até a branca e vermelha, até a branca de novo. Certo? Então o início fazendo a formação padrão, feito o elemento, começa o aquecimento. O final é feito novamente da mesma forma, só que aí terminamos com o círculo. Na matriz fazemos o círculo, fazemos ajoelhando, fazemos uma resenha, acertamos, uma resenha, uma oração final, e fechamos com o grito. No outro vídeo de guerra, na matriz, conversei com o bíblio. João, puxa aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se do Deus, quem impedirá? Quem é nosso mestre? Jesus, 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 Ele é Ele. Certo? Obrigado. Eu vou demas. Eu vou demas. Eu vou demas. Ele é o começo. Vamos ao lado. A Câmara. Vamos ao lado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto